Eu não me sinto responsável por coisa nenhuma, como disse a própria Direito-Geral da República, o Ministério Público, no concreto, investiga, perante a notícia da prática de factos, aquilo que deve investigar, aquilo que resulta da lei é que deve investigar. E, portanto, é só isso. Porquê que foi a lei apresentar aquele parágrafo no comunicado naquele dia da operação? Esse parágrafo é um parágrafo que diz com transparência aquilo que estava em causa no contexto da investigação que está em curso. Porquê foi a lei? Mas que necessidade é que houve de colocar esse parágrafo? A necessidade é uma necessidade de transparência, de informação relativamente justamente à investigação que está em curso e, portanto, teria naturalmente que ser colocado, sob pena de, não constando do comunicado, se pudesse afirmar que estava, indevidamente, a ocultar-se um segmento da maior relevância. Foi em defesa da Procuradoria, portanto? Não foi em defesa da Procuradoria, foi em defesa da transparência que a Procuradoria cumpre Salvador.